Pirateiros CDs Pirateiros CDs Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Oh, delícia! Cláudio Oliveira é só! Sucesso! Sucesso! Cláudio Oliveira é o vivo! Marqueu a sonalização! Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivo Sem me dar explicação Essa casa tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia lhe pergunto Por onde anda você? Que saiu sem dizer nada Sem voltar lá pra me ver Sonho tanto com você E te vejo Estou voltando Quando eu corro Abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Oh, delícia! Vamos que simbora! Mais um sucesso Cláudio Oliveira Ao vivo! Alô meu parceiro Vem aí o pintor Olha ela aí! Pirateiros CDs Cláudio Oliveira É só sucesso! Sucesso! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela De novo! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pingo E hoje vai rolar a pingo Quando eu chegar em casa Depois da pingo Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho Ela vem me abraçar Simbora! Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora! Oh, delícia! Alô, meu parceiro Batatinha Produções Grande Rio FM Lavalão de Oliveira É só sucesso Sucesso Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pingo Quando eu chegar em casa Depois da pingo Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Oh, delícia! É o novo som do Cláudio Oliveira Ao vivo! Ao vivo! Vamos embora! Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Moça bonita Moça bonita Moça bonita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Moça bonita Moça bonita Teus cabelos castanhos Teus olhos azuis De tamanha beleza Que se perde de vista Moça bonita Não vi nada mais lindo Se falo ninguém acredita Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso Uma tarde com a pedida Moça bonita De onde vem esse olhar Esse sorriso De onde vem esse olhar Moça bonita 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 Quando ela descobriu o apaixonado, saiu sem me dizer nada, me abandonou de vez. Quando ela descobriu o apaixonado, saiu sem me dizer nada, me abandonou de vez. Eu apaixonado, o coração dela trocado não tá nem aí. Oh, sofrência, oh, sofrência, oh, sofrência. Eu apaixonado, o coração dela trocado não tá nem aí. Oh, sofrência, oh, sofrência, oh, sofrência. Vamos embora! Cláudio Oliveira falando de amor. Cláudio Oliveira é só sucesso! Mulher do coração trancado, por ela estou apaixonado, mas ela não tá nem aí. Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais, ela ama outra vez. Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais, ela ama outra vez. Quando ela descobriu o apaixonado, saiu sem me dizer nada, me abandonou de vez. Quando ela descobriu o apaixonado, saiu sem me dizer nada, me abandonou de vez. Eu apaixonado, eu apaixonado, o coração dela trocado não tá nem aí. Oh, sofrência, oh, sofrência, oh, sofrência. Eu apaixonado, o coração dela trocado não tá nem aí. Oh, sofrência, oh, sofrência, oh, sofrência. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, o fogo formigante que me leva a alma. E eu pego até a calma se você me abraça, enquanto me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e as portas se fecham, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor é você de sussurros, e nesse quarto escuro, oh, lá em moçã. Nossos corpos suados de tanto desejo, me rosca em teus cabelos, foca em mim e teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, me molde a fera, taca a garra com firmeza. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, o fogo formigante que me leva a alma. E eu pego até a calma se você me abraça, enquanto me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e as portas se fecham, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor é você de sussurros, e nesse quarto escuro, oh, lá em moçã. Nossos corpos suados de tanto desejo, me rosca em teus cabelos, foca em mim e teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, me molde a fera, taca a garra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo, eu te amo. Vamos, sim! Oh, delícia! Ah, oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim. Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar. Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim. Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar. Oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Oh, delícia! Alô, meu parceiro Rony Max, lá em São Paulo, curtindo o nosso som. Lá, 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 o Júlio Vinha, é só sucesso! Sucesso! Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim. Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar. Jura de amor, você fez pra mim, agora do nada você muda tanto assim. Que amor é esse que faz você enxergar, que eu quero pôr uma mulher em seu lugar. Oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Oh, ma, maiara, esse ciúme pôr, nunca vai te compensar. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. Oh, ma, maiara, ele só faz você enxergar o que não há. E aí, cara, em todos os paredões. Claudio Oliveira ao vivo! Essa eu mando especialmente ao meu amigo velho pintor. E aí, cara, eu mando especialmente ao meu amigo velho pintor. E aí, cara, eu mando especialmente ao meu amigo velho pintor. É só sucesso! Ei, garçom, que tá calor, tá caraca. E desce uma gelada que eu quero beber. Garçom, desliguei meu celular. Se minha mulher ligar, eu não quero atender. Monobrista, igual do meu carrão. E eu gastei um barão, só pra dar um rolê. Com as novinhas, pela cidade. Curtindo a noite, no maior faz. Tomando cerveja, o uísque do bolo. E meu perante, vem um pouquinho de batom. Com as novinhas, pela cidade. Curtindo a noite, no maior faz. Tomando cerveja, o uísque do bolo. E meu perante, vem um pouquinho de batom. Garçom, que tá calor, tá caraca. E desce uma gelada, que eu quero beber. Garçom, desliguei meu celular. Se minha mulher ligar, eu não quero atender. Monobrista, igual do meu carrão. E eu gastei um barão, só pra dar um rolê. Com as novinhas, pela cidade. Curtindo a noite, no maior faz. Bebendo cerveja, o uísque do bolo. E meu perante, vem um pouquinho de batom. Com as novinhas, pela cidade. Curtindo a noite, no maior faz. Tomando cerveja, o uísque do bolo. E meu perante, vem um pouquinho de batom. Oh, delícia! Vamos, cibor! Vamos, cibor! Valdo Oliveira gravando o seu mais novo CD. Valdo Oliveira é só sucesso! Sucesso! É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Com ninguém Ela me pediu o tempo Quem sou eu pra dizer não? Eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro eu possa ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá Meu violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem eu que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Oh, delícia! E essa foi especialmente Ao meu amigo Bateco Produções Lá em Chique Chique Bahia Flá, 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 o Júlio Vinga É só Sucesso! Sucesso! É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Com ninguém Ela me pediu o tempo Quem sou eu pra dizer não? Eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro eu possa ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá Então vá Meu violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem eu que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você Sem você Se bem eu que vai embora Se bem eu que vai embora Se bem eu que vai embora E essa vai especialmente a meu amigo Carlinho e a Malu lá no Iporo VR Lá 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 o Júlio Venga é só sucesso Solidão quase que me derrubou, eu escapei pelo 3 Mas agora que você me encontrou, eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu, quando ainda dava você Mas agora que esse amor nos uniu, nós vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Lá 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 o Júlio Venga é só sucesso Sucesso Solidão quase que me derrubou, eu escapei pelo 3 Mas agora que você me encontrou, eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu, quando ainda dava você Mas agora que esse amor nos uniu, nós vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Oh delícia, e essa vai especialmente a toda minha galera do Brito Forró Eu só queria ter um amor, que bom que você me achou Alô Gasson Alô Gasson, traz o whisky, com água de coco Alô Gasson, traz a cerveja, que hoje eu vou beber Alô Gasson, traz o whisky, com água de coco Alô Gasson, traz a cerveja, que hoje eu vou beber Sexta-feira chegou, aí sim, galera comendo o ar Aí sim, curtindo Cláudio Oliveira Aí sim, aí sim, aí sim E Sambadão chegou, aí sim Galera na balada, aí sim Curtindo Cláudio Oliveira Aí sim, aí sim, aí sim E Turmigão chegou, aí sim Galera no churrasco, aí sim Curtindo Cláudio Oliveira Aí sim, aí sim, aí sim Oh, delícia! É o sucesso do Alde Oribeira nos fins de semana! O Alde Oribeira é só sucesso! Alô garçom, traz o uísque com água de coco Alô garçom, traz a cerveja que hoje eu vou beber Alô garçom, traz o uísque com água de coco Alô garçom, traz a cerveja que hoje eu vou beber Sexta-feira chegou! Aí sim, galera comendo água Aí sim, curtindo o pau de Oliveira Aí sim, aí sim, aí sim E sabadão chegou! Aí sim, galera comendo água Aí sim, curtindo na balada Aí sim, aí sim, aí sim E domingão chegou! Aí sim, galera comendo água Aí sim, comendo aquele churrasco Aí sim, aí sim, aí sim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Oh, delícia! E essa é pra tocar em todos os paredão da cidade Cláudio Oliveira ao vivo Cláudio Oliveira é só sucesso! Sucesso! Agora abraço meu amigo Pablo Lá em Chique Chique Bahia Você não manda em Chique Bahia Porque tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou dependente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não luga não Você não manda em mim Eu vou te buscar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Oh, delícia! Cláudio Oliveira ao vivo Pra se apaixonar Cláudio Oliveira É só sucesso! Sucesso! O que tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Me rastreando Deixa eu esperar Eu sou dependente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego O meu dinheiro pra gastar Oh, delícia! Vão que se bora! Vão que se bora! Vão que se bora! Meu amor, confia em mim, eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que você precisa Vou te amar, vou te dar o que você precisa Um beijo bem bom, um beijo bem bom, um beijo bem bom Senta assim, é uma flor, meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que você precisa Vou te amar, vou te dar o que você precisa Um beijo bem bom, um beijo bem bom Um beijo bem bom, um beijo bem bom Oh, delícia! Pra lá, os Jovem Vem já é só sucesso! Sucesso! Meu amor, confia em mim, eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que você precisa Vou te amar, vou te dar o que você precisa Um beijo bem bom, um beijo bem bom Um beijo bem bom Senta assim, é uma flor, meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que você precisa Vou te amar, vou te dar o que você precisa Um beijo bem bom, um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Oh, delícia! E aqui vai um abraço a toda minha família Lá em Brazinha Vamos com cebola! Vamos comer água! Lá o Jovem Vem ao vivo! Lá o Jovem Vem já é só sucesso! Sucesso! Solidão, dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não Não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Simba! Volume 2 Volume 2 Lá o Jovem Vem já é só sucesso! Sucesso! Solidão, dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não Não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Simba! Tchau! 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 Obrigado.